E aí rapaziada, bom dia pra todo mundo nessa terça-feira, 2 de junho de 2000, quer dizer de julho né, 2 de julho de 2024, às 7 e meia da manhã, vou fazer mais um tratamento dos branqueba aí ó, tratando da bicharada, pra tratar dos filhotes, vamo lá pro vídeo, vamo lá ó, ai, vou pôr um milhozinho pra eles, milhozinho com ração, tudo aí pra comer ó, todo mundo alimentando, só ficaram os que tá no ninho, o barulhinho do cata-cata, tratamento na terça-feira, 2 de julho de 2024, às 7 e pouca da manhã, e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Renatão de Sarzea do Minas Gerais, tratando das filhotadas, a maioria tudo pombos novos, tudo novo e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai comendo pombada vai comendo vai comendo pombada vai comendo pombada só alimentando a galerinha montou na água já tomando uma aguinha o meu meninão aí é também a matadinha tá ali já encheu a barriga vai tratar dos filhotes não tá finalizando o vídeo agora eu vou tá passando pra ver como é que tá os filhotes finalizando o vídeo aí tá ok gente tratamento dos bombes na terça terça-feira 2 de julho salve salve rapaziada bom dia a todo mundo que tá trabalhando nesse exato momento vamos lá então ver os filhotes vão caçar mais aqui não tem ali também não tem e você vai nascer filhotinho estranho vai vai nada né vamos ver os filhotes daqui ó nossa senhora estão bitela olha aí bitelão 2 branquebas ó chique 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 aqui a fêmea do narigudão tá indo com seus dois ovos também a branquinha lá do mercado central tá aí também são os dois ovos eu creio que se tiver que sair daqui uns dias já tá quebrando tá aí 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 a pombada todo mundo tomando sua água comendo milho ali que eu pus com ração agrosselis faz uma lambança essa ração que eu vou falar com vocês ela é muito forte parece que ela desanda um tiquinho dos pombos também não é fácil não é isso aí ó tá aí a pombada vamos deixar comer na vontade aí quem tinha que comer já comeu né então é isso aí falou aí rapaziada renatão de sarzeiro do minas gerais vai ficando com mais um videozinho aí ó nessa manhã de terça-feira acabei de mostrar os pombos aí todo mundo só na alimentação e é isso aí ó um abraço para todo mundo bom dia agora vamos deixar a bicharada sair à vontade vamos deixar segue o vídeo vamos passar um pouco aí ó a maurinha em cima da laje uma moucada voando Aí alguns voando aí Alguns pombinhos estão voando O mucado está aposado Na frente do sol Virei O resto da galerinha está aí Todo mundo solto, falha do som Aí ó Brancanhada toda Ali no chão tem dois Vira aí né gente Um abraço aí pra todo mundo E aí Um abraço 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 aí